Hoje eu trouxe aqui pra você 10 questões da prova do DETRAN, sendo que 5 é de legislação e 5 de direção defensiva, que são as matérias mais cobradas na prova, e você ter um conhecimento maior e você se dar bem na sua prova do DETRAN e garantir sua aprovação em 2023. Seja bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida, bora lá pra nossa primeira questão. Questão número 1. O órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito é alternativa A, a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, B, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, C, o Ministério da Justiça ou D, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Quero que você deixe a resposta aqui nos comentários. Eu vou ver se você acertou qual é o órgão máximo normativo. E aí, qual alternativa você me responde? Se você respondeu, alternativa B, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Muito bem, essa é a resposta. Por quê? O órgão máximo normativo é o órgão que cria as normas. Quem faz isso é o Conselho Nacional de Trânsito, alternativa B, e vamos para a questão de número 2. Antes da gente ir para a questão de número 2, quero lhe convidar a fazer parte do plano B do CFC Digital. Se você sentiu dificuldade nessa primeira questão e você está sem um método de estudo, você não sabe por onde começar, e você quer ter um método de estudo para ser aprovado de primeira na prova do DETRAN, ou se você já foi reprovado alguma vez, eu desenvolvi um método que é aprovação garantida. Fica vendo esse meu aluno que deixou um depoimento aqui, que foi o Reginaldo. Boa tarde, Rafael. Fiz a prova ontem e acertei 29 questões. Seu curso me ajudou muito. Agora é focar na direção e, se Deus quiser, passar e pegar a habilitação. Tá aí, Reginaldo, meu aluno do plano B. Meus parabéns. Fico muito feliz e orgulhoso de você ter sido aprovado na prova do DETRAN. E se você quiser fazer igual ao Reginaldo, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição e vai ser uma honra ser seu instrutor e participar do seu processo de habilitação. E bora pra cima que eu sei que você passa. E vamos pra questão de número 2. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via destinada apenas ao acesso às áreas restritas é chamada de alternativa A, arterial. B, trânsito rápido. C, coletora. D, local. Nessa questão, na maioria das vezes, o DETRAN, ele facilita pra nós. Por quê? Ele vai lá e coloca, segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via destinada apenas a acessos locais e áreas restritas é chamada D. Só que nessa questão, foi pura maldade. Então, pode ver que eles retiraram acessos locais e deixaram áreas restritas. Classificação da via é muito cobrada na prova, às vezes em 3 ou 4 questões. Mas, você tem que estar afiado pra responder esse tipo de questão. Claro que eu já te dei a resposta fazendo um novo enunciado. Então, aqui é a melhor resposta alternativa D. E vamos para a questão de número 3. O condutor que é parado. O condutor que parar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre na mudança de sinal luminoso terá como penalidade, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 183. Alternativa A, multa. B, apreensão do veículo. C, suspensão da CNH. Ou D, cassação da CNH. Muito simples. Eu tenho uma técnica no plano B que eu falo sobre a penalidade. Você lendo o final da questão, você já vai saber qual que é a resposta. Isso é uma técnica que eu desenvolvi aí ao longo dos anos. Então, tá lá no plano B, tá? Aqui você vai bater o olho, terá como penalidade e a resposta vai ser multa. Detalhe importante que aqui a alternativa B é a apreensão do veículo. Ela já não existe mais no Código de Trânsito Brasileiro. Então, qualquer questão que apareça a apreensão do veículo pode excluir. Rafael, mas não existe apreensão do veículo? Sim, existe. Mas a palavra agora, ou a frase, é remoção do veículo para depósito. Então, essa apreensão do veículo já não existe mais, que antigamente era uma penalidade e passou a ser medida administrativa, que é remoção do veículo para depósito, que vai para o pátio. Então, aqui a melhor resposta alternativa A e vamos para a questão de número 4. Se eu te ajudei de alguma forma já, não esquece, deixa um likezinho maroto aí para o Rafão. Então, amanhã já tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve no canal para você receber essa notificação e você se dar bem na sua prova do Detran. Vamos lá para a questão de número 4. As marcas longitudinais constituídas de linhas de divisão de fluxos veiculares que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são Alternativa A, seccionada. B, amarelas contínuas. C, amarelas contínuas ou seccionadas. Ou D, contínuas. Atenção enunciado. As marcas longitudinais constituídas. O que são marcas longitudinais? Aquela que segue a pista, tá? De divisão, de linhas de divisórias de fluxos veiculares que permitem o condutor. Então, atenção. Permite ao condutor ultrapassar. Vai ser que tipo de faixa? Contínua ou seccionada? Responde aí para mim. Se você responder a alternativa A, seccionada. Elas é que permitem a ultrapassagem de um veículo ali no fluxo oposto. E vamos para a próxima questão. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Alternativa A, aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. B, se o tempo estiver muito ruim e sair da via e esperar que as condições melhorem. C, reduzir a marcha e acender as luzes do veículo. Ou D, procurar um local adequado, sem riscos como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Atenção ao enunciado. Preste atenção. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Às vezes, o meu aluno, lá no presencial, não lia esse não. E aí, ele lê aqui, ó. O condutor do veículo deve fazer. E aí, você percebe que A, B, C e A, D são respostas corretas. Mas o que ele não deve fazer? Deu para entender? Olha, A, aumentar a velocidade para chegar ao local de destino. Ele não deve fazer isso. Ele deve reduzir a velocidade. Então, aqui é a alternativa A. E vamos para a questão de número 6. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente. Alternativa A, pelas mudanças de direção a clives e declives. B, pelos pedestres ao longo do percurso. C, pelo número de faixas de trânsito. Ou D, pela presença de passeio. E aí, qual a alternativa que você vai deixar aí nos comentários para mim? Responde aí. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente, pelo quê? Pelas mudanças de direção a clives e declives. A resposta está na própria pergunta. Pela via. Então, ó. Mudança de direção, uma curva, a clives e declives. Não vai ser relacionado aí com a via? Sim. Então, aqui é a alternativa A. E vamos para a questão de número 7. Direção defensiva, hein? A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo, é A. Alternativa A, distância de parada. B, distância de reação. C, distância de frenagem. Ou D, distância de seguimento. Sabemos que a distância de seguimento tem mais três tipos de reações. Que é a distância de reação, que dá a distância de frenagem, que dá a distância total de parada. Tem que estudar isso, porque toda prova vem uma questão sobre distância de seguimento. Então, vamos lá. Se está completo aqui, ó. O motorista vê o perigo, ele reagiu, aciona os freios, ele pisou no freio, até a parada total do veículo, está completa. E aí, qual a resposta que você vai deixar aí para mim? Alternativa A, distância de parada. Muito bem. Quer estudar essa parte? Vou deixar o vídeo completo aqui do lado do meu rosto, no final dessa aula. Clica nela e conhece melhor essa aula aí, que eu tenho certeza que você vai se dar bem. E vamos para a questão de número 8 do dia. A distância percorrida do momento em que o freio é acionado até a parada total do veículo é chamada D. Alternativa A, distância de percepção. B, distância de seguimento. C, distância de frenagem. D, distância de reação. Vou fazer uma breve explicação aqui para você. Quando você viu o perigo, tira o pé do acelerador e pisa no freio, isso é reação. Depois que você pisa no freio até a parada total, é distância de frenagem. A hora que você soma tudo, igual está aqui a questão número 7, você vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo, é distância de parada. Beleza. Então, eu quero saber agora, nessa questão número 8, o que você vai responder. Do momento em que o freio é acionado até a parada total do veículo. Aqui ele não está falando nada de reação. Você não viu nada. É depois que você viu. Então, o freio é acionado, você vai ter que responder a alternativa C, distância de frenagem. Acertou aí? Vamos para a questão de número 9. Num estouro ou esvaziamento súbito de um pneu, o condutor deve. Isso aqui é questão de direção defensiva e o seu instrutor tem que pegar firme nessa parte aí, lá dentro da sua autoescola, o instrutor teórico. Porque você vai ali cru, às vezes, para a autoescola, você não tem noção de dirigir e como você vai responder uma questão dessa. Então, vamos lá. Atenção. A. Alternativa A. Virar o volante para o lado inverso do pneu furado e puxar o freio de mão. Essa daqui eu tenho certeza que você não vai responder. De jeito nenhum você responde uma dessa daqui. O que vai acontecer se você fizer isso? Vai capotar seu carro. B. Virar o volante para um lado e para o outro sucessivamente. C. Deixar o carro perder a velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. D. Colocar a marcha em ponto morto. Eu acredito que essa questão aqui, ela ficou bem de interpretação, né? Mas ainda assim, você tem que ter um conhecimento técnico ali, teórico, para você responder esses tipos de questões, como o que você deve fazer para passar na enchente, ou o que você deve fazer para uma descida de serra. Existem essas questões de prova. Então, vamos lá. Aqui a melhor resposta vai ser a alternativa C. Deixar o carro perder velocidade por si só. Você pode ir ali reduzindo as marchas, segurando o volante firmemente e depois frear suavemente e sair para um acostamento, por exemplo. Então, aqui a alternativa C é a melhor resposta. Vamos para a nossa última questão do dia. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque, deverá. Deverá vem de dever, então é uma obrigação, tá? Vamos lá. Alternativa A. Reduzir a velocidade e piscar os faróis com vistas à visibilidade e à segurança dos pedestres. B. Reduzir a velocidade e acionar os faróis altos do veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. C. Reduzir a velocidade e aplicar pequenos toques na buzina com vistas a viabilizar a segurança do pedestre. D. Reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. E aí, qual a alternativa que você responde? Quem erra muito esse tipo de questão é quem já dirige. Aí você vai falar por quê? Ah, porque a pessoa reduz a velocidade e piscar o farol. Pô, pedestre não vai. Você já viu quando o pedestre ou você já desceu do ônibus alguma vez e foi passar ali pela frente porque estava com muita pressa? Toma cuidado com isso porque tem gente que não reduz a velocidade. Outro detalhe é que você pode ficar no ponto cego do motorista do ônibus e ele sair com o veículo. Acontece muito acidente dessa forma. Então você tem que tomar cuidado. Espera o ônibus sair para depois você atravessar. Olha B. Reduzir a velocidade e acionar os faróis altos do veículo. Não, não vai fazer isso. Olha C. Reduzir a velocidade e aplicar pequenos toques na buzina. Eu já vi muita gente que já dirigia, chegava na autoescola porque eu tinha o hábito de perguntar quem já dirige. Todo mundo fica meio naquela, né? De falar que dirige. Eu falo, pô gente, pode falar. Não sou da polícia não, sou instrutor de trânsito. Então eu acabava respondendo essa daqui. Ou D. Reduzir a velocidade e parar ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança do pedestre. Melhor resposta aqui, alternativa D. Quero saber aí quantas questões você acertou dessas 10. O ideal para você estar bom é você estar acertando 7, que daria 70% dessas 10 questões para você ir fazendo uma boa prova. E claro que no seu simulado, no seu estado, for 30 questões e você estiver fazendo um simulado, é no mínimo 24, tá? Para você ir lá e fazer uma boa prova. E se no seu estado for 40 questões, no mínimo 32 você tem que estar acertando. E olha que está na casca ainda 32. Você vai falar, por quê, Rafael? Porque são 28 questões o mínimo de acerto no estado que são 40. Se você está indo fazer sua prova essa semana ainda, vai, pede sabedoria para Deus que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Depois não esquece de voltar aqui no canal e falar quantas questões você acertou e de qual estado você é para nós motivarmos outras pessoas a passar na prova do DETRAN. Vai lá, arrebenta, depois você volta aqui e me conta. Te desejo uma boa prova, porque você sabe, né? Sorte é para quem não estuda. Grande abraço do Rapão, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.